Pessoal, nós vamos falar agora da Paline Alves, empresa mais do que consolidada no Brasil inteiro, é parceira das principais cooperativas do nosso país, está há mais de 40 anos no mercado e é uma empresa que você conhece e você confia, né? São mais de 70 equipamentos oferecidos para o pequeno, médio e grande produtor rural. Tem uma linha completa de secagem, gente, secagem que vai da estática até a rotativa convencional, tem um sistema de kit para aeração do café conhecido como secagem semi-estática e aqui na Femagre eles estão lançando o secador de secagem intermitente, que é um aparelho que faz com que o café não fique só parado, ele fique também movimentando os grãos durante as horas que o produtor quiser. Tem também uma conscientização da empresa aqui com o meio ambiente, sempre pensando aí no meio ambiente, a Paline Alves criou um Redux, que é um redutor de emissão de gases. Ele reduz em até 70% a emissão de gases na atmosfera. Olha, são tantos produtos que a gente ficaria o programa inteiro falando só sobre a Paline Alves. Então, dá uma passadinha na empresa e veja qual é o equipamento que vai melhor lhe atender, que vai aumentar a sua produção, que vai reduzir o seu custo de produção e que vai melhorar o seu desempenho na lavoura.